Boa noite! Estamos ao vivo com mais um Café com Psico, diretamente do consultório. Não deu tempo de ir pra casa, estamos aqui de filtro novamente. Vai virar rotina esse negócio aqui. Por quê? Não deu tempo, não trouxe a maquiagem, esqueci. Então, vai assim mesmo de filtro, porque de cara limpa tá complicado. Hoje foi um tema pedido numa caixinha, por uma pessoa muito especial, que foi sobre formas lúdicas de estimular as habilidades pré-acadêmicas, pré-escolares. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro de pré-escola, de habilidades pré-acadêmicas, pra depois a gente pensar nas formas lúdicas de estimulação, de intervenção, certo? O Café com Psico, como sempre, vai ficar gravado, vai pro YouTube, vai pras plataformas de áudio. Os comentários estão abertos para sugestões, para as perguntas, pra gente interagir. E pra também colaborar aí comigo, né? Vamos lá. Oi, oi pra quem tá entrando. Vocês me escutam bem? Vocês conseguem me escutar bem? Tá fazendo eco? Me avisem. Vamos lá, então. Primeiro, a gente vai falar de habilidades acadêmicas e habilidades pré-acadêmicas, né? Ah, sim, estão escutando, né? Obrigada, minha gente. Fiquem aqui comigo. Guerreiras da noite. Falar de habilidades pré-acadêmicas é importante, porque a escolarização formal, né? Os processos, as habilidades acadêmicas, elas não se constroem da noite pro dia. E essa, o ensino formal, a escolarização formal e esse desenvolvimento das habilidades acadêmicas, né? E a criança aprender a ler, escrever e fazer continhas, é a ponta do iceberg da aprendizagem, né? É o que a gente vê ali na educação infantil, é a ponta do iceberg. Mas, a aprendizagem é muito mais ampla, o iceberg inteiro, porque não dá pra gente resumir a aprendizagem à letrinha, né? A aprendizagem não é só letrinha, não é só papel, não é só caneta, tá? E aí, pra falar de habilidades pré-acadêmicas, de habilidades pré-editoras, né? Eu vou fazer uma analogia, como sempre. As habilidades pré-acadêmicas são habilidades pré-requisito para a aquisição de habilidades acadêmicas. Então, imaginem que existe um muro. E não dá pra colocar, levantar esse muro só com tijolos. A gente precisa de uma base para que esse tijolo, esse muro, cresça. Então, as habilidades pré-acadêmicas são os requisitos que essa criança precisa ter para que esse tijolinho, né, venha e fique firme nesse muro, para que esse muro cresça, tá? Então, essas habilidades são importantes na educação infantil, porque a infância é o momento da gente construir. Não dá, e por isso que o ensino obrigatório desceu um pouquinho, né, há algum tempo, a faixa etária. É que antes a gente não tinha obrigatoriedade de ensino, os pais decidiam quando era que a criança ia. Depois teve aí uma obrigatoriedade de sete anos e agora a gente desceu um pouquinho para quatro anos. E por que dessa obrigatoriedade? Porque essas habilidades pré-acadêmicas precisam ser construídas. E elas podem ser construídas na escola, mas elas devem ser construídas em casa, com as famílias. E nós, enquanto psicopedagogos, também podemos estimular essas crianças a construir e desenvolver essas habilidades pré-acadêmicas, tá? Então, vamos entender que as habilidades pré-acadêmicas são os pré-requisitos para que esse muro cresça. Então, a gente tem ali a base, aquele concreto, para depois a gente vir com os tijolinhos, né, com as habilidades acadêmicas para que esse muro cresça, tá? Se a gente não tem uma base firme, muito provavelmente que esse muro vai ficar aí meio molenga e pode acontecer desse muro cair porque não tem o que faça ele ficar de pé, né? E aí, quando a gente pensa em habilidades pré-acadêmicas, né, pré-escolares, com pré-escolares, a gente fala da educação infantil e a gente tá falando aí dessa criança de 3, 4 anos, né? E aí, é importante a gente pensar que para construir habilidades acadêmicas, as habilidades pré-acadêmicas precisam ser desenvolvidas e que a gente precisa também pensar que essa estimulação envolve várias questões, né? Que não é simplesmente pegar ali a tarefa, que pegar a brincadeira ou brinquedo e sair fazendo coisas aleatórias, né? Então, a gente precisa primeiro respeitar a maturação, desenvolvimento, comportamento, cognição e emoções dessa criança, né? Então, esperar que essa criança de 3, 4 anos tenha regulação ou que se auto-regule sozinha, né? Que saiba nomear os sentimentos e tudo mais com muita profundidade é mais difícil. E a criança que não sabe, a gente precisa ensinar, né? E aí, quando a gente fala em habilidades preditoras, a gente tá falando de uma série de coisas que precisam ser construídas e que, na infância, na educação infantil, a gente precisa usar o lúdico. E esse tema que foi sugerido, eu amei, porque a gente fala muito, né? Da educação infantil, da infância com o brincar, né? O brincar, o brinquedo. Na outra live eu também falei sobre isso, né? Que a gente precisa dessa ludicidade. Mas essa ludicidade, ela precisa ter intencionalidade. Não é um brincar por brincar. E o pai, a mãe, a família, não tá pagando a gente pra brincar. Ah, quer dizer então que eu vou pagar pra brincar? Não. Você vai pagar pra eu desenvolver as habilidades corretas do seu filho. Pra que quando chegue a etapa certa, o momento certo, dele aprender a ler, escrever e fazer conta, que ele tenha as habilidades à base do muro bem firme. Que essas habilidades estejam desenvolvidas. E a gente tem que ter consciência disso, enquanto professores, enquanto pais, enquanto psicopedagogas, para que a gente saiba argumentar com as famílias e que a gente consiga desenvolver essas habilidades da forma correta, né? Então, esse brincar é um brincar intencional. É um brincar direcionado. Ah, Ju, se você tá querendo dizer que eu preciso direcionar a brincadeira da criança, que eu não posso deixar o brincar livre. Gente, o brincar livre é possibilidade, né? É importante. Só que esse brincar livre e esse direcionamento não precisa ser engessado. Então, o brincar livre não é livre deixar só a criança ali fazer o que ela quiser. E também, o direcionamento não é faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, né? Então, ter intencionalidade é diferente de ser engessado, né? E aí, quando a gente fala nesse brincar, a gente precisa brincar com o objetivo, que respeite a idade da criança, que respeite o desenvolvimento cognitivo dessa criança e que saiba exatamente as habilidades que precisam ser desenvolvidas, tá? Então, antes da gente falar nas habilidades de fato, é importante que a gente tenha consciência de que o lúdico é muito importante na vida de uma criança. que a fantasia, que faz de conta, que o brincar, que o brinquedo é importante, né? E que a gente vai precisar, sim, elaborar estratégias e direcionar esse momento lúdico para que essas habilidades sejam construídas, tá certo? Preciso tomar uma água. Tô sem beber água nem sei quando. Vamos lá. Júli, e o que são essas habilidades preditoras? Que danado são isso, né? O que é que eu vou trabalhar aí nessas habilidades preditoras? A gente tem como algumas etapas dessas habilidades, alguns grupos de habilidades, que a gente chama de habilidade preditora. Então, uma das habilidades preditoras para a alfabetização, para a aquisição da escolarização formal, da aprendizagem formal de leitura escrita e matemática, é a orientação espacial. Então, a gente tem aí esquema corporal, posição, lateralidade, direção, espaço, tamanho, formas. Ju, se tudo isso a criança precisa aprender na educação infantil, tudo isso é preditor? Sim, tudo isso é preditor, certo? E aí, como é que a gente trabalha isso ludicamente? Vamos lá. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, boa noite. Estamos falando sobre formas lúdicas de estimular as habilidades pré-acadêmicas. Se você tem dúvida, fique por aqui, que vá comentando aí, vá perguntando, vá sugerindo, vá ajudando a gente a construir uma linha de raciocínio, tá? Bora lá. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? De forma lúdica. A gente pode usar várias coisas. Inclusive, a própria criança, nós mesmos, o movimento, o próprio corpo nosso e da criança, né? E aí, vocês vão ouvir muito falar, eu falar, que não existe receita de bolo na psicopedagogia. Que o que serve para uma criança, não serve para outra. Então, aqui, o que eu vou falar é muito de forma geral, tá? Não tem nada de dizer assim, ah, você falou que eu preciso fazer isso, eu vou fazer agora. Não. É muito da criança, das preferências da criança, das limitações que essa criança tem, né? Porque não adianta te dizer assim, olha, para a gente ter uma forma lúdica de fazer lateralidade, é, sei lá, brincar de corda, brincar de cobra-cega, brincar de caça ao tesouro. Tem que correr assim, assim, assado. E a criança cadeirante não consegue correr. A gente tem que fazer uma adaptação, né? Então, a gente precisa pensar em estratégias para cada criança. Na psicopedagogia clínica, e para as pessoas que têm crianças em casa, que só têm uma criança, né? Naquele momento, a gente pode pensar em atividades mais direcionadas, né? E especificamente para aquela criança. Já quem está na sala de aula, precisa ver o perfil daquela turma, né? E aí, contemplar aquela turma, pensar em como é que a gente pode trazer isso de uma forma conjunta. Então, assim, esquema corporal, dá para a gente trabalhar com as musiquinhas, né? A Xuxa não colocou cabeção, ombro, o joelho e o pé à toa. No Xuxa só para baixinhos, né? Existem outras músicas também, outras canções. Música é muito importante para que as crianças tenham, né? Desenvolvam as habilidades pré-acadêmicas. Júcia, eu não sei cantar. Minha filha, o que é que eu faço? Bora cantar aí, galera! Vamos tirar os dotes da manga, né? Eu canto muito aqui. E tem uma música para tudo. Então, tem uma música para guardar, tem uma música para fazer não sei o que, para cortar, para não sei o que. E sempre tem, porque a criança, ela é musical. E essa música, ela tem ali muitas questões envolvidas, né? Então, dá para a gente trabalhar muita coisa com música. Então, tem... Vão dando aí, gente. Quem conhece aí, quem tem criança em casa também. Colocando as dicas aqui. Mas tem... Eu gosto muito das músicas do Palavra Cantada, por exemplo. Tem até um livro que eu já sugeri aqui. Está ali guardado. Depois eu vejo se eu consigo trazer para vocês. Que tem várias músicas. Ele explica a música. O livro explica a música. Depois tem uma brincadeira com ela, né? Então, dá para trabalhar com música com várias coisas, né? Com vários preditores, com várias habilidades ali, né? Então, músicas que tenham a ver com ritmo, com bater. Morto vivo. Eu não sei se esse nome é essa brincadeira mesmo. Mas aquela brincadeira que sobe, desce, né? E dá para fazer com vários outros comandos. A não ser sobe e desce, né? Dá para fazer direita, esquerda. Dá para fazer com gira, pula, salta. Fica de um pé só, ó. Eu não sei como é o nome da brincadeira aí na região de vocês. Mas aqui tinha uma brincadeira que era... O seu rei mandou dizer, né? Eu não sei agora o nome. Eu esqueci o nome da brincadeira. Mas tinha uma fala que dizia assim. Ah, o seu rei mandou dizer que tem que fazer isso aqui. E aí a criança, a pessoa ia lá e fazia. E repetia, todo mundo fazia. E quem não fazia, né? Era fora da brincadeira. Saía da brincadeira. Quem não conseguia fazer. Então, é mais ou menos isso que a gente pode fazer para estimular. O mestre mandou. Isso mesmo, Darlene. É isso mesmo. Aqui era o rei que mandou dizer. Mas o mestre mandou. Isso mesmo. Dá para a gente fazer muita coisa. E para trabalhar muita coisa. Comunicação, né? Comunicação receptiva. Seguir instruções. E aí a gente pode ir aumentando o grau de dificuldade. E essa criança, ela pode fazer duas ações combinadas. Três ações combinadas. Uma ação que depende de outras duas combinadas. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer aí. Para trabalhar esquema corporal. Para trabalhar motricidade, né? As brincadeiras que envolvem movimento nessa faixa etária. Enquanto eles são pré-escolais. São fantásticas, né? A música da estátua. Sim! Olha, tem uma música que eu uso bastante aqui. Para trabalhar habilidades pré-acadêmicas. Inclusive na avaliação. Não só na intervenção. Que é aquela das rimas. Da caveira. Sabe que tem o relógio? Quando o relógio bate uma. A caveira faz não sei o que. E aí, como tem o tonzinho de rima. Do um e aí faz não sei o que. Do duas e aí faz não sei o que. Então, quando o relógio bate as seis. As caveiras, né? Comem pastéis. E aí, além do ritmo. O ritmo, a rima. A gente tem ainda a repetição. E ainda tem a imitação. Que precisa fazer para fazer a dancinha. E aí, nessa atividade. Eu vou dando os primeiros, né? E depois as crianças vão colocando os desafios. Então, eu trabalho. Um vai você. Outro vai eu. E aí, a criança tenta achar uma rima para um número. Então, quando o relógio bate oito. A caveira faz o que? E aí, a criança tem que imaginar uma coisa que rime com oito. Isso é uma forma de avaliar com brincadeira. Eles se divertem horrores. Horrores. Eles riem. Porque quando eles dizem a coisa. Que rima de verdade. Eu preciso fazer. Então, eu vou fazendo lá. A caveira come biscoito. Tumba laga. Tumba. Tumba. Tá. E tá eu lá comendo biscoito. Dançando toda doida. Para que seja um momento divertido. Né? Então, eles querem acertar a rima. Para a tia Jússi poder dançar. E fazer a imitação correta. Né? E aí, às vezes, quando eles são maiores. Eu faço uma rima que não rima. Né? Para ver se eles percebem. Então, só pode fazer o movimento. De imitar. Quando a tia Jússi acerta a rima. E aí, quando o relógio bate duas. Aí, eu digo. A caveira. Tira os óculos. Ah, não. Não rimou, tia. Não pode. É outra coisa. Né? E aí, eles vão fazendo isso. Esse monitoramento também. E eles acham o máximo. Então, do mercado. Como o Dani está falando. Né? Para trabalhar rima. E para trabalhar esquema corporal. Então, fui no mercado comprar café. E a formiga subiu no meu pé. E aí, ela subiu no pé. Eu preciso balançar o pé. Eu sacudi, sacudi. Para que a formiga saia. Então, eu preciso saber o que é pé. Identificar o que é pé. E ter coordenação motora suficiente. Para balançar o pezinho lá. E arrumar um jeito de tirar a formiga do pé. Né? Então, dá para trabalhar várias coisas com música. Tá? Posição. As crianças precisam saber. Com 3, 4 anos. O que é dentro. O que é fora. Atrás. Através. Na frente. Ao lado. Porque é importante. Para que ela consiga depois. Fazer lá. Aquela perninha do D que sobe. Do B que é do outro lado. Do P que é para baixo. Do Q que é para baixo. Então, precisa saber. Essas questões também são importantes. Tá? E aí? Como é que dá para trabalhar isso, Tia Júcia? De uma forma lúdica. Como é que dá para trabalhar a posição de uma forma lúdica? Gente, vocês querem uma forma melhor de trabalhar do que com o faz de conta. Né? Então, eu vou ali trabalhando com a galinha pintadinha. Com a casa, né? E tá agora a galinha criando uma história. E a gente vai colocando. E o galo está em cima da casa. E aí? A criança precisa colocar o galo em cima da casa. E aí? Quando eles erram. Ih, errou. Quém, quém, quém. Não vale. E precisa ser divertido para a criança, né? Não adianta ser divertido só para a gente. E aí? Não adianta dizer assim. Agora o galo foi para cima da árvore. Ih, errou. Não é assim. Assim não é em cima. Ele vai dizer. Que tia chata. Eu não quero brincar mais disso. Eu quero brincar de outra coisa. Então, até o erro precisa ser massa. Precisa ser divertido. Ih, quém, quém, quém. Errou. Agora vamos fazer outra coisa. Será que esse é em cima? Né? E a gente vai fazendo para a criança. Depois ela vai fazendo. Então, agora ele está dentro do banheiro. Foi tomar banho. Onde é que tomou banho? Dentro do banheiro. E aí vai. Leva o pintinho lá. E agora vai fazer tibum dentro da piscina. E aí a criança precisa saber o dentro da piscina. E isso pode ser estimulado brincando com diversas outras coisas. Certo? Que mais? Que mais? Lateralidade. Já falei lateralidade, né? Direção. Direção é importante. A criança precisa saber fazer linhas. Fazer linhas horizontais e linhas verticais. Jus, como é que eu preciso fazer isso? A gente pode fazer com pintura. A gente pode fazer com o dedo. A gente pode fazer com... Escrevendo no espelho. Escrevendo num quadro branco. Fazendo. Eu fiz uma vez que era assim. Várias florzinhas na folhinha. E aí a criança tem que fazer o caule. Tinha que fazer isso aqui. Né? E aí era uma competição. Quem faz o caule primeiro? E aí a tia Jus tinha lá a folhinha com as... Com as flores. E a criança tinha dela. E a gente ia lá fazendo o caule, né? E aí essa direção precisa ser da esquerda pra direita. E precisa ser de baixo pra cima. Mas quando a criança é muito pequena. Como é que a gente vai ensinar isso? Como é que a gente vai fazer? A gente vai na imitação. No faz igual. E aí... A gente pode fazer várias coisas, né? Pintar com uma perspectiva maior. E depois diminuindo. Então dá pra fazer com rolinho, né? Aqueles rolinhos de pintar parede, mas menores, né? Vocês me entendem. Dá pra fazer com rolinhos. Dá pra fazer com... Pincel maior. Pincel mesmo grandão de pintar parede. A gente dá pra fazer com isso aqui. Esse movimento, né? E não precisa ser com tinta. Pode ser... O pincel pode virar um espanador. Pode virar um monte de coisa, né? Então tá, gente? Pra estimular de forma lúdica. A gente precisa flexibilizar a nossa cognição. E imaginar o que a gente pode usar. E como a gente pode usar para estimular aquela habilidade. Tá? Com relação à quantidade, né? Quantidade é uma questão importante. É uma habilidade pré-acadêmica. A criança tem que saber o que está cheio. O que está vazio. O que tem mais. O que tem menos. O que tem muito. O que não tem nada. Né? E aí isso é importante. A gente pode trabalhar também de várias formas. Eles amam brincar com água. Então no verão. Ou quando estiver quente. Né? Que não necessariamente seja um tempo de inverno. Um tempo chuvoso. Dá pra gente brincar com água. Né? Então. Ah. Como é que eu faço cheio vazio? Vai mudando ali de pote. Vai brincando com conta gotas. Pra encher um copinho. Vai brincar com as amigas na piscina. E aí bota as bonecas lá pra brincar. Ih. Essa piscina tá vazia. Cadê a piscina cheia? Vamos lá. Fazer tipo um na piscina cheia. Só dá pra fazer tipo um na piscina cheia. Né? Ou então. Aquelas bolas de. De gel. Esqueci como é o nome daquelas bolas. Hoje eu tô esquecendo de tudo. É. Que a gente coloca e elas incham. Vocês sabem né? Qual é. Pronto. Dá pra fazer ali. Né? Eles amam brincar com aquilo. Então dá pra gente dizer. Ih. Vamos esvaziar. Vamos encher o pote. E aí ter potes de vários tamanhos. Né? Ter uma coisa. Ter uma colher pra pegar. Ou uma concha pra pegar. Pra encher. Esvaziar. E brincar. Fazer isso com movimento. É muito interessante. Certo? Brincar com formas. E aí dá pra brincar com formas de várias maneiras. Né? Com as formas mesmo. Geométricas. Quadrado. Triângulo. Retângulo. A criança precisa identificar. A criança precisa reproduzir imitando. E depois a criança precisa saber fazer sozinha. Né? E isso tudo precisa fazer um círculo. Sim. Precisa fazer um círculo. Ela precisa saber fazer um círculo. Porque quando ela for desenhar uma letra cursiva. As letras cursivas são arredondadas. As letras em caixa alta. Elas são mais quadradas. Elas têm riscos maiores. Né? Então o A, o M, o N tem formas triangulares. Vocês já perceberam? Né? Então precisa saber desenhar o triângulo quando ela é pequena. Pra quando for na hora da letra cursiva. Ela consiga escrever. Né? E isso precisa ser, né? É... Colocado de uma forma lúdica. E aí dá pra trabalhar com música. Dá pra trabalhar com tinta. Dá pra trabalhar com areia. Aquela areia que parece molhadinha. Parece areia de praia. Eles amam, né? Escrever na areia. Tem algumas atividades com sal. Atividades com gelo. Né? Vamos... Vamos... Fazer o gelo derreter. Como é que o gelo derrete? E aí tem alguma coisinha dentro lá do gelo. Com as forminhas, né? Vamos derreter o quadrado. Cadê o quadrado? Areia cinética. Olha, Dani tá me... Tá sendo meu suporte hoje. Eu tô esquecendo de tudo. Todos os nomes. Eu sou péssima de nomes. E aí... É... De trabalhar com gelo. Eles amam. No inverno não dá. Né? Mas no verão dá pra gente trabalhar com gelo. A gente coloca sal no gelo. E vai esfregando ali. Eles vão movimentando o gelo. Vai derretendo pra tirar ali a forma... O triângulo que tá dentro do gelo. Ou o gelo em forma de triângulo. Né? O próprio gelo cubinho já é, né? Um cubo. Então dá pra gente trabalhar o quadrado. E tudo mais. Né? Dá pra trabalhar de diversas formas. Pescaria das formas. Um monte de coisa. Que dá pra gente fazer. Eu gosto muito de imã. Dá pra gente pegar com imã. Sabe aquela varetinha que faz ali? Tipo pescaria de festa junina. Ah, minha gente. Festa junina. Aproveitem esses... Esse momento de festa junina. Pra fazer brincadeiras juninas com as crianças. Pescaria é uma ótima. Sabe aquela pescaria lá? Dá pra fazer um monte de coisa com a barraquinha da pescaria. Né? Formas. Dá pra trabalhar palavras, leituras. Formar frases. Dá pra trabalhar um monte de coisa. Usando a festa temática. A própria festa junina. Né? Então usem e abusem da festa junina. Construir coisas com eles. Né? Cortar. Lógico que as crianças menores. Elas não vão conseguir cortar sozinhas. Mas elas conseguem rasgar. Amassar. Né? Essa motricidade fina. Que precisa ser construída. Na educação infantil. Né? É um pré-requisito para a escrita. E a criança só consegue pegar no lápis assim. Quando ela tem o movimento de pinça bem desenvolvido. E como é que a gente trabalha isso? De um monte de coisa. Dá pra fazer um monte de coisa. Aqui eu trabalho com elástico. Aqui eu trabalho com grãos. Com palitos. Com algodão. Pinturas com algodão. Que eu vi aí na internet bem interessante. Né? O próprio rasgar. Então a gente vai fazer uma chuva. De papel picado. E aí a gente vai rasgar. Eu não uso folha grande. Eu uso post-it. Com eles que são menores. Pra rasgar. A criança que não tem habilidade motora. Que não tem firmeza ainda nos dedinhos. Como é que a gente pode fazer? Aí a gente facilita o caminho. Né? A gente dá um rasguinho pra eles fazerem esse movimento. Então a gente começa com amplo. Geralmente eles começam assim. Né? Querendo puxar assim. E aí a gente vai ensinando que é dessa maneira. E aí eles vão pegando com a mão. Até que essa pinça seja desenvolvida. Então a gente vai amassar papel. A gente vai rasgar papel. E aí quando eu tô trabalhando aqui. Esse negócio de rasgar papel. Eu digo. Mãe, pai. E esconda os documentos importantes. Esconda dinheiro. Porque se rasgar não é culpa minha. Eu tô ensinando a rasgar. Né? Pra que. Quando eu chegue em casa. E a criança veja um papel. E for rasgar. Ela não seja punida por isso. Porque rasgou um papel importante. Ou porque fez bagunça em casa. Então eu aviso. Ó. Brinca de rasgar o papel. Né? E aí eu faço. Né? Não é assim. Ai. Que coisa chata. Ficar rasgando papel. Então não é só chegar aqui. Ficar assim. Hum. Tem que rasgar. Não é assim. Né? A gente vai fazer um barulho. E vai rasgar agora. Ha! É mais ou menos desse jeito. Né? Lógico que com as crianças. Fica mais divertido. E aí a gente vai fazendo sons. Vai jogando o negócio pra cima. Faz uma chuva de papel picado depois. Justo. Depois eu vou ter que catar. Vai, querida. Mas é assim mesmo. Né? É tudo em prol do desenvolvimento daquela criança. Né? E aí a gente. Ó. É. Tô ensinando a rasgar papel. Meu Deus. Que coisa besta. Tá ensinando a rasgar papel. É. Mas esse movimento aqui. É importante. Pra que a criança. Quando tiver na idade certa. Faça esse movimento aqui. Né? Então muitas vezes. A família. Quer que a criança. Com quatro. Cinco. Três. Quatro anos. Né? Escreva. Ela esteja pintando dentro dos limites. Mas ela só vai saber pintar dentro do limite. Se ela tiver direcionamento. Se ela tiver noção de espaço. Se ela tiver controle do movimento dela. Né? Que esse pintar assim. Só acontece depois que ela pinta assim. Porque o desenvolvimento motor. É próximo digital. Né? Então é de dentro. Pra fora. A criança não vai fazer assim. Primeiro. Pra depois fazer assim. É o contrário. Né? Os movimentos são amplos. Pra depois serem. Mais refinados. E aí. Isso. Precisa ser ensinado. E passado. Pros pais. Né? Então não adianta a gente querer. Na educação infantil. Que a criança esteja lá. Com o lapizinho. Bem bonitinho. Pintando dentro dos limites. Porque não vai acontecer. Ela vai pintar bagunçadão. Pra depois. Ela pintar arrumadinho. Tá? Que mais? Discriminação visual. É uma habilidade preditora também. Né? A criança. Ela precisa. Saber. Procurar. Né? Fazer. Ali a seleção de objetos. Com os olhos. Né? De fazer essa procura com os olhos. Saber discriminar visualmente. As imagens. As figuras. Os objetos. Discriminação auditiva. E como é que a gente faz isso? Com mais uma infinidade de coisas. Divertidas. Né? E mais uma vez. Pra trabalhar discriminação auditiva. É. A música é muito importante. É muito interessante. Né? Ó. Dani tá colocando aqui. Os plastificados lúdicos. Com interesse da criança. É ótimo também pra isso. Exatamente. Por quê? E aí. Dá pra gente fazer com um monte de coisa. Né? Só que Dani fala dos plastificados. Porque a gente confecciona muitas coisas. Na. Na educação infantil. E num trabalho com pré-escolares. Né? E essa questão do interesse. A motivação. Para aprender. Ela é importante. Né? Então por isso que a gente usa tanto o lúdico. Por isso que não dá pra fazer assim. Vamos rasgar papel. Uh. Rasgar uma cartolina inteira. Não dá pra fazer isso. Porque a criança precisa estar motivada. Precisa ser legal. Precisa ser divertido. E a aprendizagem. Ela só acontece quando a gente tá motivado. Você que é adulto. Que precisa sentar e estudar. Você só passa naquele concurso quando você estuda. E você só estuda porque você tem a motivação. Lá no salário de 15 mil reais. 20 mil reais. Né? Então não existe aprendizagem sem motivação. E o que Dani fala dos plastificados. Né? Que a gente faz. A gente confecciona. E depois a gente plastifica. Que é pra não perder aquele recurso. Né? A gente cria muita coisa. E é importante esse criar. Pra gente. Mas é importante também pra criança. Porque a gente motiva a criança com um item que é de interesse dela. Né? Quebra-cabeça também é interessante. Pra trabalhar discriminação visual. Né? Que a criança olha a pecinha que encaixa ali. Qual é o desenho que aquela pecinha forma. Pra formar o quebra-cabeça. Né? Então, ah. Aqui tem um cachorro. Eu não posso. Não vou colar a pecinha da perna do cachorro na cabeça. Né? Porque não faz isso. Então, a discriminação visual é justamente isso. E quebra-cabeça. A gente vai. Né? Com os menores. A gente vai com duas peças. Depois com quatro peças. E depois a gente vai aumentando. Né? Pelo amor de Deus. Vamos pegar um quebra-cabeça de 36 peças. De 50 peças. De mil peças. Assim. Ah. Vamos montar isso aqui. Olha só que divertido. Primeiro que não dá no tempo da sessão. Né? E em casa. A criança não tem habilidade. Pra isso. Né? Não tem concentração. Não tem atenção suficiente. Porque as pecinhas são muito pequenas. O desenho que ela precisa discriminar visualmente. É muito pequeno. É um detalhe. Né? Vamos fazer um negócio do Star Wars. Que tem um monte de estrela. Que nem o adulto consegue colocar direito. Né? Então. A gente precisa. É. Ir respeitando. Né? Os limites. De desenvolvimento. De maturação. De comportamento. De idade. Daquela criança. Né? Então. Como o Dani colocou aqui. Dani tá a rainha dos recursos. Da ludicidade. Tô amando. Como o Dani colocou. Tem os de madeira. Né? De MDF. Tem aqueles mais robustos. Aqueles que são de brinquedo. Um brinquedo mesmo. Que precisa encaixar com o outro. Né? Eu até tenho ali um. Um interessante. É. Pra. Pra encaixar. Né? Então. Tem um da Fisher Price. Que é ótimo. Que é pra encaixar. O. O brinquedinho. O. A figura do. Acho que é. Os animais da fazenda. É. São os animais da fazenda. Pra encaixar os animais da fazenda ali. E a gente. Lógico que. Aquilo lá de novo. Né? A gente não vai. Vamos encaixar os animais da fazenda. Ei. Olha o porco. A gente tem que fazer mais outras coisas. Né? E aí. É. Não dá pra trabalhar. Ah. Eu vou trabalhar hoje. Só. Posição. Só esquema corporal. Eu só vou brincar com. Eu só vou fazer isso. Quando a gente tá falando de criança. A gente precisa aproveitar todos os momentos. E a gente precisa estar com os olhos. Com os ouvidos. E com a. A sagacidade. Ativada. Pra que. Em uma brincadeira. A gente consiga estimular mais um monte de coisa. Né? Então. Se eu tô trabalhando uma música. Que eu quero trabalhar lateralidade. Direção. E outras coisas. Dísquema corporal. Por exemplo. Eu vou trabalhar também rima. Vou trabalhar também consciência fonológica. Eu posso trabalhar também. Alguns níveis de instrução. Dependendo da criança. Né? Então. Não tem como a gente trabalhar. Só um negocinho aqui. Porque a criança tá em desenvolvimento. E porque. Existe um momento ali. Né? Então. Não dá pra dizer assim. Vamos fazer só isso hoje. Hoje. Eu só vou rasgar papel. E passar. A sessão inteira. Rasgando papel. Não dá. Né? Ou então. Trabalhando pinça. Ah. Vou trabalhar pinça a sessão inteira. E tá lá a criança. Aí cata feijão. Aí depois ela rasga papel. Aí depois ela faz um negócio. Que não é divertido. Né? Tem que ser divertido. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ai meu Deus. Não sei. Não cliquei certo. Como usar. Como ensinar o uso da tesoura de forma segura. Então. A gente se preocupa com os cabelos. Com os documentos. E com a própria mão. Né? Tem algumas tesouras. Que elas não cortam outras coisas. Além de papel. Eu não tenho ela aqui inclusive. Preciso comprar. Mas é uma tesoura de plástico. Que ela só corta papel. Então quando ela pega no dedinho. Pode prender o dedinho. Mas ela não vai cortar o dedo. É uma opção. É. Pra usar a tesoura de forma segura. Né? Falando de segurança. Mas é. Com relação a. Ao apertar. O apertar é o mesmo. Da tesoura. É uma tesoura comum. Só que. Ao invés da lâmina. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pera aí. Pra mostrar pra vocês. Ao invés da lâmina normal. A gente tem. É. Aqui. Ao invés da lâmina. De ferro. A gente tem uma tesoura que é de plástico. E aí. Pode começar. Usando massinha de modelar. A gente usa. É. Essa tesoura. Que corta papel. Mas ela também vai cortar a massinha. Porque é o plástico ali que vai cortar. Né? Que tem. É. Essa. Essa lâmina. Não é de metal. É uma lâmina. De. De plástico. Tá? Mas ela é uma tesoura convencional. Né? Nessa parte que pega. Então a criança tem que ter habilidade. Voltei. Então a criança tem que ter habilidade. Pra fazer isso aqui. Porque. É. A base dela é normal. Mas aí. Tem outros tipos de tesoura. Tipo essa. Que aí. Dá pra gente trabalhar com crianças menores. Porque elas só precisam. E crianças que tem dificuldades motoras. Que ela só precisa fazer. Esse movimento aqui. Ó. Com tesoura. E aí. É bem mais prático. Pra gente ensinar a tesoura assim. Né? E aí. A gente vai. E tem criança que tem dificuldade. Inclusive com essa tesoura. Mas. É todo um processo. Né? E aí. Falando de segurança. Pra não cortar cabelo. Pra não cortar. Pra não se machucar. É. Tem aquelas tesouras de plástico. Mas. A base. É igual. Aí. A gente tem que pensar. É. Numa estratégia. De ensinar. Essa criança. A usar a tesoura. Da forma correta. E a tesoura. É um dos objetos. Que vão ser os últimos. Um dos últimos objetos. A serem usados. Eu tenho. Eu não sei. Se eu corro. Ali. Pra buscar. O instrumento. Sabe aqueles pegadores de gelo? A gente pode começar. Com aquilo. Com pegador de gelo. E eu tenho um pegador de gelo aqui. Que é uma tesoura grandona. Aí. Eles começam fazendo assim. Até ir com a mãozinha. Pra depois. A gente ir pra tesoura. Certo? Mas. De forma segura. Que você fala de corte. Tem essa tesoura. Que tem um plástico. Hum. Da Vani. Impossível trabalhar em uma sessão. Uma única habilidade. Às vezes. De uma ação da criança. Ali na hora. Abre um leque. De possibilidades. Para se trabalhar naquele momento. Exatamente. Às vezes. E assim. Pelo amor de Deus. Não é pra trabalhar no improviso. Tem que ter o planejamento. Bonitinho. O pay da criança. Sabendo que vai trabalhar. Sabendo que não vai. Naquela sessão. Naquele dia. Mas assim. Eu avaliei essa criança. Eu sei que ela precisa de tais e tais e tais habilidades. E aí. Numa ação da criança. Num comportamento. Ou numa solicitação. Não era o objetivo de hoje. Mas é o objetivo da semana que vem. Ou foi o objetivo da semana passada. Então. Não tem porque podar a criança e dizer. Olha. Não. A gente não vai trabalhar isso hoje. Porque isso aqui tá errado. Né. Eu vou buscar ali um negócio bem rapidinho. Tá. Me esperem. Voltei. Tá louca. Ó. É esse objeto aqui. É um pegador de gelo. Que tem o formato de tesoura. Tá vendo? Só que. Diferente da tesoura. Tem um encaixe maior. E aí eles conseguem encaixar a mãozinha toda. E aí. Pra eles ficam melhor. Fica melhor. De fazer isso. Né. É um pegador de gelo. Comum. Que aí. A gente pode começar. A aproximar. O uso da tesoura convencional. Então. Essa tesoura pequenininha aqui. Vai ser a última a ser utilizada. Certo? Respondendo a pergunta. Que veio na caixa. Vocês conseguem ver? Ó. É um pegador de gelo. Pet shops e utensílios de cozinha. São as melhores coisas que a gente pode imaginar. Pra trabalhar. Habilidades motoras. Corte. É. E habilidades que preparam pra escrita. Tá? Aí as crianças começam assim. Depois elas vão. Pra aqui. E depois. Assim. Né. Aí a gente vai descendo. A escala. Até chegar. Num. Num. No pequenininho. Tá bom? Respondi. Acho que sim. Né? Isso. Certeza. Não é sem planejamento. Mas abre a possibilidade que a gente aproveita. Isso mesmo. A gente faz o improviso ali. Mas dentro do que é a proposta. Né? O que é pensado. O que é o objetivo terapêutico daquela criança. Vamos lá. Mais. Outras habilidades. Vocabulário. Vocabulário. A gente vai ensinar a criança a ler e escrever lá na frente. Mas antes disso. Ela precisa ter verbalização, comunicação e linguagem. Tá? Então ela precisa ter vocabulário. Precisa ter repertório. Então às vezes a gente fica com a criança. Querendo que ela solicite. Querendo que ela faça direito. Que ela peça direito. E a gente não dá a oportunidade dela criar vocabulário. Né? E aí uma questão importante para aumentar o repertório. Para aumentar o vocabulário de uma criança. É primeiro a gente falar correto. E a gente falar com essa criança. Mas de uma forma lúdica. São os livros infantis. São as próprias atividades, né? De nomeação, de identificação. Dentro do brincar. Nos quebra-cabeças. Brincando com areia. Brincando com não sei o que. Essa identificação, né? Essa nomeação. Ela é importante para aumentar o repertório dessa criança. E os livros mesmo. Assim, o apontar. Cadê a borboleta que está aqui? Aqueles livros com sons. Aqueles livros pop-ups. Aqueles livros que a gente mexe e eles fazem alguma coisa. Sei lá, o macaco fecha e abre o olho. Enfim. Esses livros assim são mais interessantes. E não trabalha só vocabulário. Não trabalha só questões relacionadas à leitura e à escrita. O passar a página da criança pequena. O pegar a página. Ter noção ali do tamanho da página que ela precisa passar. Isso é muito importante. Consciência fonêmica e fonológica. Motricidade fina e motricidade ampla. Motricidade olho-mão. Então, a criança precisa olhar para a mão. Para o que ela está fazendo. O que a mão está fazendo. E que o olho dela acompanhe a mão. Porque a escrita é assim. A gente que é adulto. Só consegue escrever sem olhar. Quando a gente está fazendo alguma coisa assim. Que vai rapidamente olhando. E sai ainda meio torto. Porque a gente já tem habilidade ali. Mas a criança precisa olhar para a mão. Para o papel. Para ela saber o que ela está fazendo ali. Na escrita. Então, se ela não tem essa capacidade. Essa motricidade. Óculo manual. Precisa ser desenvolvida. E essa habilidade óculo manual. Ela é importante. Ela é um pré-requisito. Né? Para as habilidades acadêmicas. E precisa ser desenvolvido. Como é que a gente vai fazer isso, Jússi? Com brincadeiras de furar. Com brincadeiras de puxar. Com brincadeiras de alinhavo. Né? Ah, Jússi. Eu pensei que alinhavo só era motricidade fina. Só era pinça. Mas a criança não tem que olhar para o buraquinho. Que vai entrar. Então, ela precisa olhar para o que ela está fazendo. Né? Ai, Jússi. Dá para trabalhar com tanta coisa. Dá para fazer um porco espinho. Com uma bolinha de isopor. Colocar vários palitos de picolé. Picolé não. De palitos de dente. Ou palitos de churrasco. Colocar ali, né? Ah, Jússi. Eu tenho medo da minha criança se machucar com a pontinha. Tira a pontinha. Deixa só o palitinho mesmo. Ah, Jússi. Posso usar palitos de fósforo? Já que é quadradinho. Que não oferece risco para a criança. Pode. E aí, mais uma vez, né? Esse porco espinho não é só sair tirando por tirar. Né? A gente pode fazer uma competição. Primeiro a gente vai tirar só os amarelos. Primeiro a gente vai tirar só os vermelhos. E agora os verdes. E aí, vamos ver quem tira mais. Faz dois porcos. Né? Dois porco espinho para tirar. Vamos ver quem tira mais rápido. E virar uma competição, uma forma lúdica. É interessante. Né? De ter... Sabe aquele jogo do... Esqueci o nome. Ai, estou ótima hoje. Aquele que tem as varetinhas. Né? Puxa a vareta. Pega a vareta. Pega a vareta. Né? Ali, aquele jogo. Cada cor representa um número, não é? Representa uma coisa, né? Que a gente vai contar depois. E a gente pode fazer isso também. Olha, o vermelho vale mais. Então, quem tiver mais vermelho, ganha. E aí, faz todo o coloridinho porco espinho. E a criança vai querer tirar só os vermelhos. Aí, isso trabalha. Óculo manual. Isso trabalha pinça. E isso trabalha discriminação visual. Porque ela está tentando puxar ali os vermelhos entre os coloridos. Né? Então, rastreio visual. É importante. É interessante. E eles vão gostar também. Dá pra pensar em inúmeras possibilidades. Mas essa motricidade ao couro manual, motricidade ampla, motricidade fina, precisa ser trabalhada. Né? Motricidade ampla, Jússi. Como é que a gente pode trabalhar? Correndo, pulando, saltando. Pulando no puff. Pulando no jump. É... Pulando corda. Pulando amarelinha. É... Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. E as habilidades motoras amplas são as atividades que a gente dá pra perceber assim que é mais fácil de fazer. Né? Que é o correr. É o pular. É o saltar. É o pegar grandão. É o arremessar com as duas mãos. Né? Dá pra fazer muita coisa aí com motricidade ampla e divertida, né? De forma lúdica. Outra coisa que a criança precisa fazer, que é uma habilidade pré-requisito para a leitura e a escrita, é o pareamento. E aí dá pra fazer pareamento de cores, de figuras, de objetos, de letras, de números, até que ela consiga, né? A gente vai caminhar para a aquisição da leitura e da escrita. Então dá pra gente fazer, sei lá, pareamento de cores. Eu fiz uma vez, aqueles potinhos que a gente empilha, que são coloridos, viraram piscinas. E aí a criança precisava colocar a piscina, o personagem de cada cor na piscina. Então a galinha era na piscina azul. Então qual é a piscina da galinha? Vamos fazer tipo um, não sei o que e tal. E usa a imaginação, usa o faz de conta, né? O simbólico pra gente trabalhar aquilo ali. Dá pra fazer pareamento 2D, 3D. Dá pra fazer um monte de coisa, né? Então tem ali o objeto impresso e a criança precisa procurar o objeto igual e trazer pra perto. Jogo da memória pra gente trabalhar com pareamento, com as figuras iguais. É interessante. Tem um monte de coisa interessante e lúdica que dá pra fazer. Ah, Jus, mas eu vou trabalhar jogo da memória com a criança de 3 anos. Gente, não precisa ser dizer assim, olha só, agora a gente vai brincar de jogo da memória. O jogo da memória é um jogo em que a gente precisa procurar os pares. E cada par você ganha um ponto. Mas você precisa ter da regra X, Y, Z. Lógico que não, né? Com criança pequena a gente vai dizer assim, Ô fulano, vamos buscar o igual. Cadê o igual a esse? Né? Então assim, com a criança com 3 anos, ela não vai ficar virando com... Ela vai virar todos procurando. Não vai seguir aquela regrinha que a gente quer que a criança siga, né? Então, o que que eu faço? Eu coloco os espalhados, né? E fico com a cartinha na mão ou com a pecinha na mão. E aí eu digo, cadê o igual a esse? Vamos procurar agora. E aí eu digo, 1, 2, 3 e já. Coloco um cronômetro, alguma coisa do tipo. E aí tem um que eu comprei de cartinhas que são dinossauros. Eles amam procurar os iguais do dinossauro. Vamos procurar o dinossauro rosa! Agora é a vez do... Aí eles ficam esperando, eu fico fazendo suspensa assim pra não mostrar. Do... E eles já procurando com o olho na carta, o olho nas cartas que estão embaixo. Né? Agora é a vez do verde! E aí eles vão procurar o verde. Tem vários verdes. Então tem o verde do pescoço grande. Tem o verde gordinho, o baixinho, não sei o que. E aí vira divertido, né? E não deixa de ser uma atividade de pareamento. A gente vê muita atividade de pareamento. Aquelas atividades monótonas, né? Ai, vamos botar um igual. Vamos colocar o verde com verde. Amarelo com amarelo. E aí fica chato. E eles não querem fazer, né? Tem que ser divertido. Hoje mesmo, eu tava descalça, correndo pela clínica. E toda suada, porque tava brincando daquela brincadeira dos macacos que pulam. Vocês já viram aquela brincadeira? Cinco macaquinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão. E aí a gente tava trabalhando contagem, né? Decrescente de cinco até um. E a gente tava brincando. Essa questão do esperar, que a criança, eu precisava dizer, e um caiu, pra poder cair no puff, né? E aí tinha todo o ritmo, tinha todo o pular, né? Então já tinha, ó, nessa atividade tinha consciência fonológica, tinha rima, tinha discriminação auditiva, tinha número, né? Tinha motricidade ampla de pular e cair. Então tinha muita coisa numa atividade só, né? E a gente tava lá contando. E agora, quantos macacos? Quatro macacos. E aí a gente contava e ia variando. Gente, é a coisa mais linda, né? Aí a gente vai sozolando. Três macaquinhos pulavam na cama. E aí, eles não vão pular acelerados. Eles vão pulando também no ritmo da música. É muito massa, né? Então a gente tem que saber. Não adianta ter o recurso. A gente precisa saber usar o recurso de forma lúdica. Porque se você ficar, olha, vamos fazer isso. E você não gostar de brincar. Você for um adulto que não é divertido, que não vai motivar essa criança. Não tem, né? Se a gente tá falando de formas lúdicas, de estimular essas habilidades, é o brincar, é o divertido. Tem que ser legal pra criança, tá? Última, mas não menos importante, das habilidades. Que é uma das últimas que as crianças vão adquirindo, né? Que é a compreensão de letra e de número. Identificar letra, identificar número. E saber que aquilo é letra, que aquilo é número. Que cada um tem um nome, que cada um significa alguma coisa. Pra depois ir seguindo pra leitura e pra escrita. Tá certo? Então o que a gente pode fazer de coisas lúdicas? A gente vai usar as brincadeiras. Aquelas brincadeiras que a gente usa com o corpo. Que a gente usa brincadeira livre, sem brinquedo. A gente pode usar os brinquedos estruturados. Brincadeiras mais estruturadas, mais direcionadas. Nós podemos usar brincadeiras. Construir brinquedos e usar brinquedos não estruturados. Brincar com areia, brincar com folha. Brincar com pedrinhas. Brincar com, sei lá, mais um monte de coisa. Construir um monstrinho. Brincar com massinha de modelar. Então massinha de modelar é unânime. Precisa ter. Porque dá pra trabalhar motricidade fina. Dá pra trabalhar contagem. Dá pra trabalhar pareamento. Dá pra trabalhar discriminação visual. E mais um monte de coisa com a massinha. Certo? O que mais que a gente pode usar? As artes visuais. Pintura. Fotografia. Dá pra usar também com foto. Música. Usem muito música. Que as crianças são musicais. Né? E todas essas atividades vão preparar a criança pra leitura e pra escrita. É como eu falei no começo dessa live. Não é num estalar de dedos. Não é num passe de mágica. Que a criança vai começar a ler e escrever. Existe um processo. E esse processo requer preparação. E essa preparação é justamente o desenvolvimento dessas habilidades pré-requisito. E pra ficar mais lúdico. Pra ficar mais divertido. E lembra que eu falei que a gente só aprende com motivação? A gente aprende mais e melhor quando a gente tá motivado e engajado? Então, como é que a gente consegue motivar e engajar uma criança numa aprendizagem? Num momento de aprendizagem? Brincando e usando o lúdico e sendo divertido. Tá? O que é mais? Usem muitas coisas concretas. Deixem a rigidez do lado de fora na hora que for pensar na sessão de uma criança. Se a gente quer trabalhar variação, a gente precisa pensar. Tá, eu vou pedir pra criança variar. Mas eu sei variar. Porque a criança, às vezes, só brinca da mesma forma porque ela não sabe. Mas se a criança não sabe, você sabe variar o brinquedo? Variar a brincadeira com rolo de papel higiênico? Hoje até eu fiz um bumerangue e esqueci de postar. Não deu tempo de postar. Com papel alumínio. Então, aqui eu uso um monte de coisa. Esponja de prato. Esponja de banho. Opa, voltou. E mais um monte de coisa pra trabalhar essas habilidades. Então, aqui no meu consultório não tem só letrinha, número. Letrinha de EVA. Ah, letrinha de sei lá o quê. Letrinha de plástico. Letrinha não sei o quê. Não. A gente tem também vários outros objetos. As encomendas da Amazon. Nunca são... As caixas nunca são jogadas fora. Porque eu uso muito caixa pra furar com o palitinho. Pra encaixar o palitinho. Pra encaixar a moeda. Virar um cofre. E aí compra um cofre. E a gente trabalha com mais um monte de coisa. Até pipoca vira recurso terapêutico. Tá? Então, tem que pensar na criança. Na habilidade e na criança. Né? Jus, pelo amor de Deus. Eu não sei fazer isso. Tá? Primeiro, monta uma lista de brincadeiras. Isso vai separando por habilidades. Isso é prática. Né? Não adianta do nada você querer tirar ali uma brincadeira. Né? Então, é prática. Tá. O que é que eu posso fazer? Vou pensar na habilidade. Qual brincadeira eu posso fazer pra tal habilidade? Ou melhor. Eu gosto de fazer assim. Penso na brincadeira. No meu momento de estudo. Não é no momento de escolher a sessão. Os objetivos da sessão da criança. Não. Nos meus momentos de estudo. Eu preciso. Tá? Brincadeira do vivo ou morto. Quais são as habilidades que eu posso fazer isso aqui? Né? A brincadeira do mestre mandou. Qual é a habilidade que envolve aqui? Porque aí, quando eu penso nessas habilidades. Na brincadeira que tem essas habilidades. Quando eu vou elaborar a sessão da criança. Eu penso. O objetivo dessa criança terapêutica aqui é lateralidade. Então, eu posso fazer isso. Né? Será que essa criança consegue fazer? Ah, tá. Mas o item de interesse dela é esse. E aí, a gente vai personalizando a nossa sessão. Através das habilidades. Do que precisa ser construído. Né? E dos interesses da criança. Davani falou aqui. Jússi, essa é da música que você coloca. Ou vai cantando. Menina, eu vou cantando. Eu vou cantando. Que a Jússi é cantora nata aqui. Ó, irmã de Bruno e Marron. Você vai ficar mais negociando. Essa galera aí dá a voz. Só que não. Mas eu vou cantando. Eu não costumo colocar. Porque as crianças, elas são muito digitais. E elas estão numa perspectiva de ter ali o digital. A TV, o computador, o tablet, o celular. E se aí, gente. Se eu dou o celular. Se eu boto um celular aqui pra criança. Filmando. O que é que a tendência da criança é? Fazer isso. E eu não quero. Se eu coloco a música pra tocar. A galinha pintadinha. É 15 vezes melhor que eu. A galinha pintadinha. Os super heróis lá. Que cantam aquele. São, são, são. Sorrisos. A arte, o visual. Aquilo ali. Foi elaborado. Pra chamar a atenção da criança. E se eu coloco um negócio pra tocar aqui. Numa tela. Piscando. Colorido. E Tia Jússi tá aqui. Desse jeito. Vocês acham que eu. Tenho competência. Pra concorrer a atenção com a galinha pintadinha. Jamais. Ó. Ela na minha frente. E eu preciso chamar a atenção pra criança. Eu preciso ser o foco da atenção dessa criança. Pra que eu seja divertida. E que ela queira brincar comigo de novo no próximo momento. E aí. É uma dica pra vocês. Que estão na clínica. Mas é uma dica pros pais também. Gente. A TV, o celular. É um concorrente gigante. Não dá pra competir. Então. Tira todos os extratores. E você. Tem que colocar. Tem que pensar que tem um holofote aqui em cima de você. Né. E aí se eu digo. Não adianta. Aí você não adianta você ser engraçada. Você fazer barulho. Você tá ali. Uh. Se remexendo. E a galinha pintadinha aqui. Ó. 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 Porque ela vai ser mais divertida do que eu. Né. Então não adianta eu sair fazendo malabarismo. Porque eu só vou ser a chata. Que tô atrapalhando ele assistir o desenho. Quando eu coloco o desenho pra tocar no YouTube. A criança não vai estar interessada no áudio. Ela vai estar interessada no vídeo. E ali eu perco muitas oportunidades de estimulação e de interação um a um. Né. Então eu canto. Ai. Tia Justo não sabe cantar. Ah. Minha gente. Não adianta. Não me importo com isso. Tem criança que diz assim. Tia Justo você desafinou. Desafinei mesmo. Me ensina aí a cantar. Certo então. Né. Tia Justo. Essa letra não é assim. E aí eu vou inventando. E eles acham engraçado. Né. Então tem música pra guardar. Tem música pra colocar. Tem música pra fazer não sei o que. E eu vou cantando mesmo. Tá. A gente precisa ser o foco das atenções. Por isso que eu não compi. Compi. Não entro em competição. Melhor. Eu não quero competir com a galinha pintadinha. Com a marcha. Com não sei quem. Sobre. Na música. Né. Então eu aprendo a música. E trago a música. Para o consultório. Com a minha belíssima voz. Né. Interpretando. Uma obra profunda. Da galinha pintadinha. Certo. A galinha pintadinha é demais pra mim. É estrela maior. Não dá pra eu competir com ela. Então eu deixo o celular lá. Guardadinho. Porque ele já tem esse contato em casa. Já tem. Em outros ambientes. Eu prefiro que ocorra essa interação. Um a um. Né. E que eu seja a atenção. Mesmo cantando errado. Mesmo cantando feio. Desafinado. Tô nem aí. O que importa. É chamar a atenção pra gente. E. Né. Desenvolver. Essas habilidades. Tá bom? Davani colocou. Verdade. Perdi toda a atenção. Ju. Se você é sensacional. Obrigada. Gente. Alguma dúvida. Eu acho que eu falei todos. Né. Massinha. Areia. Recortar. Correr. Pular. Brinquedos. Pular cordas. Slime. Copos. O próprio corpo. Música. Dá pra trabalhar um monte de coisa. Certo? Depois eu vou mostrar o livro. Da palavra cantada. Mas. Eu acho que tem nos destaques. Quem tiver alguma dúvida. Quiser conversar comigo. Pelo direct. Estou disponível. Essa live vai ficar gravada. Mas eu preciso encerrar. Senão eu vou ficar sem bateria. Que hoje não deu tempo nem. De colocar o celular. Pra carregar. Tá? Jane colocou aqui. Sofro com esse celular. Pois é menina. A gente sofre. E a gente precisa tirar essas crianças das telas. Pra gente dar possibilidades. Né. De desenvolvimento. Vai ficar gravada? Vai. Vai ficar gravada sim. E depois. O café com o psico. É um podcast. E aí. Ele vai para o YouTube. E para as plataformas. De áudio. Tá bom? Então. Se ele quiser. Ah Júlio. Eu não vou ficar uma hora. Até assistindo aqui. Vou tentar acelerar. E espera. Que aí. Lá no YouTube. E nas plataformas. Dá pra gente acelerar. Né? Gente. Então é isso. Qualquer dúvida. Me chamem. No direct. Que a gente vai conversando. Tá bom? Vou tentar trazer mais coisas. Vou postar agora. O do papel. Do papel alumínio. Pra vocês verem. Maravilhosa. Você. Vou sempre precisar da sua ajuda. Então é isso. Sucesso. Obrigada. Renata. Vamos lá. Pra que eu consiga salvar essa live. Pra não acabar do nada. Certo? A gente vai se falando. Eu vou mostrar depois. Outras possibilidades. Vocês pediram bastidores. Mais coisas do dia a dia. Eu vou tentar mostrar nos stories. Tá bom? Um cheiro. E até a próxima.